Motoristas profissionais têm até 28 de dezembro para regularizar exame toxocológico. 5 milhões estão irregulares. Quem tem a CNH tipo CD ou E precisa cumprir esse prazo. Multa é de até R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na carteira. Fiquem atentos, vocês motoristas profissionais das categorias C, D e E, da Carteira Nacional de Habilitação. Vocês têm até o dia 28 para regularizar o exame toxicológico. Cerca de 5 milhões de condutores estão irregulares, segundo a Associação Brasileira de Toxicologia. Quem não cumprir o prazo pode arcar com uma multa de R$ 1.467,35 e perder 7 pontos na carteira. Dirigir com o exame vencido ou deixar de realizá-lo configura infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Em casos de reincidência ao longo de 12 meses, a multa pode chegar a R$ 2.934,70 e o motorista perde o direito de dirigir. Para os condutores que o resultado do exame for positivo, o direito de dirigir é suspenso por 3 meses. Para quem dirige com resultado positivo, a infração é gravíssima, ou seja, o motorista perde 7 pontos na carteira e a multa é de R$ 1.467,35, além da suspensão do direito de dirigir. Pela regra, o motorista profissional também não poderá renovar a Carteira Nacional de Habilitação até que seja feito um exame com resultado negativo.